Quer que te ajude em alguma coisa, Marta? Não, obrigada, Tiana. Mônica tá aí, ela me ajuda. É porque essas crianças fizeram uma bagunça e tanto aí. Tchau, querida. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, Marta. Obrigada. Chega, Guilherme. Vamos embora. Vai jogar na hora. Bom, a gente já tá indo? Eu gostei muito de conhecer o Francisco. Eu lembrei muito da Nanda. Fiz uma oração pra ela. Faz cinco anos que ela não tá mais aqui. É. Uns morrem, outros nascem. Tá aí o Francisco. É verdade. É a vida. Bom, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Bom, agora que vocês já sabem o caminho, bom, venham quando quiserem. A gente vai voltar sim, pode deixar. Obrigada. Eu tô pensando em convidar o Francisco pra brincar lá em casa algum dia. Não é uma boa ideia, Gui? Bom, muito obrigado, obrigado, obrigado de coração por vocês terem vindo e desculpem qualquer coisa, né? Vamos, 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 vamos dar tchau pro tio. Vai pra tia. Adorei, viu? Vamos combinar de sair um dia desse, Sérgio, pra eu te mostrar as fotos de Amsterdã? Tem várias com a Nanda. Ah, vamos, claro, eu vou adorar. Que bom. Vamos marcar, fechou? Tchau. Tchau. Guilherme, vamos lá, querido. Tchau, tchau. Tchau. Isso, desce com ela, filha. Vai deixar, deixa. Fecha. Eba! Acabou! Gostou, rapaz? Gostei. Hein? Obrigado, vô. Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho